O dia 16 de maio marcou um ano da gestão do prefeito de Cajazeiras, Carlos Rafael. Com uma programação repleta de inaugurações e eventos culturais, a equipe se juntou à população para festejar o desempenho da administração durante os 365 dias. Na parte da tarde, em coletiva imprensa, o prefeito prestou contas das ações realizadas na sua gestão até o momento. E nós nada mais somos do que gerentes, coordenadores, agentes públicos, políticos das ações que o povo espera. Vamos trabalhar, vamos agir, vamos buscar atender a demanda da população cajazeirense. Independentemente, eu sempre cobrei, está aqui a equipe de secretariados que sabe disso. Não vamos em nenhum instante agir politicamente, com filiação partidária, com bandeira política, com qualquer pensamento dessa forma. Vamos agir no sentido de resolver as ações que a cidade de Cajazeiras espera de nós. Um dos pontos perguntados pela imprensa foi sobre a doação do polo de confecções para o governo do Estado. Eu tenho condições de fazer a doação, desde que o governador pegue, peça, porque de pedir é bom, mas de fazer é ruim para danado. Pedi o terreno para a construção da escola técnico, já faz mais de seis meses, eu passei uma semana. Foi o tempo que precisei para doar o terreno. Aprovei na Câmara, aprovei no cartório, fiz tudo e na escola técnico não foi licitado ainda, ninguém sabe onde é que vem esse recurso. Não sabe nem nada. Então vai pedir o polo de confecção para quê? Vai fazer o que mesmo? Eu quero sentar com o governador, não quero fazer nenhuma barganha, não vou pedir nada em troca, mas eu quero amarrar e amarrar prazo. Porque é muito bom o governador pedir na solenidade, pedir no rádio. Me dê o polo de confecção que eu coloco para funcionar. Coloca aí quando, quantos empregos vai gerar, como é que vai funcionar, como é que vai ser. Eu preciso saber, porque é no meu município. Na coletiva. Carlos Rafael também respondeu por que não fala do ex-gestor Léo Abreu em suas entrevistas. Se estou no cargo de prefeito hoje, nós temos três responsáveis. Primeiro, Deus que quis que nós vencêssemos as eleições do ano de 2008. Segundo, porque a população quis que nós saíssemos vencedores. E terceiro, em virtude da renúncia de Léo. Eu não falo no nome de Léo em eventos políticos, eu não falo no nome de Léo em solenidade. Exatamente, eu até não perguntei isso para ele, porque a gente se encontra, a gente conversa. Eu dizia isso quando era vice-prefeito e não é porque sou prefeito que o discurso mudou, mas eu tinha um relacionamento político, mas tinha um relacionamento de amizade. E eu não falo o nome dele, sou sincero para lhe dizer, não tem um outro motivo, mas é somente por respeito. Porque se ele quisesse que seu nome fosse falado, ele era prefeito. Além de falar sobre suas ações à frente da Prefeitura Municipal, o prefeito Carlos Rafael contou das dificuldades desse ano de gestão e garantiu o pagamento do piso salarial. E a comemoração não parou. À noite, ao som de muito samba, a comunidade da Zona Norte agradeceu o benefício entregue pelo prefeito Carlos Rafael. Essa obra significa muito para mim, porque eu pude andar nessa comunidade, ver a dificuldade dos moradores e me comprometer com eles de realizar esse investimento. Ao final do evento, o público que esteve presente na rua Maria da Piedade Viana pode curtir o restante da noite ao som de muito forró. Se eu precisar um pouquinho, por menos, só tem mais.